Oi gente, tudo bem com vocês? Gravando no vídeo a noite, primeira vez! É isso aí! Ó, nós estamos fazendo um lanchinho prático, econômico Chegamos de viagem, já corremos pra igreja Né amor? Tô aqui ó, com a amor, tá me ajudando hoje Só fit daqui pra frente E aí, o que que tinha? Tinha uns pães que tava velho E eu pus o que? Pus no congelador Então eu já cortei essas pães em formato de torradinha Então o lanchinho vai ser o que gente? Vai ser torradinha Então só peguei aqui ó, peguei o pãozinho Cortei, passei margarina, orégano, vou levar pra laçar E tô fazendo aqui também ó, a bagunça Ó, a bagunça Liga aqui pra mim, ai meu Deus, deixa eu entrar aqui aí Liga aqui pra mim amor, tá filmando amor? Gente, esse forno é ótimo Eu falei que eu ia mostrar as receitas utilizadas que eu tô usando nele E não mostrei nenhuma né? Mas ó, tá dando super certo Pode abrir amor, que tá pesado esse trem Ô dó, caiu lá no chão Peraí gente, que caiu no lugar Caiu virado pra cima Caiu virado pra cima, meu E o calor vai esquentar e vai queimar a sujeira Mata tudo Mata tudo, pronto E nós que tá fazendo aqui, aqui Tentando reaproveitar, aproveitar os pedaços da manga aqui Aproveito que tá meio estragada Tá boa ou não? Essa tá boa Porque nós vamos fazer um sorvete fitness Que eu acabei de assistir no vídeo da minha irmã Juliana Inclusive eu vou deixar o link desse vídeo aqui Pra vocês irem lá acompanhar também o canal de Ju, tá? Deixar o link pra você começar a se inscrever no canal O sorvete é banana congelada e manga congelada Eu acho que eu já tenho aqui, ó Aqui a banana congelada Inclusive ela já congelou, gente Descascada Eu acho que é melhor, viu? Pra acompanhar a nossa torradinha Tô fazendo aqui um patezinho de frango Já tinha frango desfiado Gente, coisa prática é você ter um frango E aí, meninas Enoque disse que vai ficar bom Mortandela aqui Enoque vai ficar bom mesmo, hein? Então eu coloquei maionese Frango desfiado Coloquei esse molhinho aqui, ó De alho Que eu gosto de um gostinho de alho Coloquei Um quarto de uma cebola E coloquei essa maionese aqui, ó Com fios de ervas Agora eu vou acrescentar essa mortandela E vou acrescentar essas Essas azeitonas Gente, é coisa bem assim Fim de mês, sem dinheiro Hoje é início de mês, né? Mas é porque a gente ainda não recebeu, gente Então tem que fazer coisas Até com o que a gente tem em casa Bora lá Deixa eu ver se ficou bom É, ficou bom Deixa eu ver se tá gostoso Hum, vê se tá bom Vê se tá bom Tá doido, né? Que aponta saco pra gente Hum, tá bom Ficou bom Muito bom, gente E as nossas torradas também já estão prontas Agora vamos comer Ah, vou pôr um patê num negócio bonito, né, amor Que a gente tá fazendo vídeo Ah, é Pôr com a mazelina Qual, amor? A branca ou a amarela? Amarela Brasil Tá bom Colocar Nossa, gente Com consistência Maravilhosa Não tem requeijão cremoso Se tivesse, hein Hum Dizem que é bom Creme X É coisa de gente chique, né? Eu não Comprei uma vez Eu comprei uma vez, amor Mas não sabia o que fazer com aquilo Aí eu coloquei no quê? Coloquei no No salpicão É queijão cremoso, né? É Mas eu acho que quase o mesmo preço Ainda ficou muito aqui Depois ele não aqui lambe Né, amor? É nóis É nóis Patêzinho Ficou top Gente Às 10 horas da noite nós vamos comer Vou pegar essa torradinha aqui Essa torrada vai ser pouca Ah, a gente pode comer com biscoito de sal também Hum A torradinha tá no jeito, hein? Nossa, pra Enoque comer de novo, gente Enoque Vamos aproveitar que você tá aqui Tira essa planta daí pra gente molhar Porque diz que tem que molhar todo o tício, né? Ela não sobrevive É verdade Por isso que diz que minhas plantas morrem Que eu não molho todo dia E eu não vou dar conta de ficar tirando isso todo dia Já tá até vendo Ah, eu vou pegar um tamburete Molha ela aí Enfia ela dentro do tanque Que eu vou molhar Não, amor Deixa ela aí Porque tem que molhar as folhas Que as folhas também gostam de água Gente, comprei essa plantinha lá no No açaí Por R$29,90 Lá no Samambaia, né? Isso aí Enoque tá fazendo essa cara Porque ele acha que eu não consigo É... Dá conta Eu não dou conta Eu não dou conta E as plantas tudo morrem aqui em casa Se fica feio também eu dou pra alguém Alguém consegue deixar a planta linda Depois eu fiquei Vamos encerrar o nosso vídeo, né, amor? É Porque, ó Agora nós vamos comer Ficou aqui uma delícia Nossa torrada de... Mô, experimenta aí junto Pra ver se vai ficar bom mesmo A gente não experimentou As crianças estão aqui, ó Gente, que bagunçaça Que bagunçaça Oi, Vitor Eu vou querer tirar uma piscina de... 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 Fala aqui pros meninos do YouTube É o quê? É que eles fazem uma piscina de... 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 Ah, tá bom Tá bom Tá bom, amor Hum, ficou bom Ficou bom mesmo Gente, então tchau pra vocês Vamos dar tchau pro povo, gente Tchau 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 Cadê você? Dá tchau, Vitor Tchau Vem aqui, gente Tchau Tchau Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus